A UFSM sediou nos dias 14 e 15 de agosto o 7º Seminário sobre Sustentabilidade de Terras Baixas juntamente com o 4º Encontro do Soja 6000. O seminário tem o objetivo de debater a integração entre as lavouras de soja e arroz estimulando a diversidade da sustentabilidade da produção no campo. Os principais temas que a gente traz para aumentar a sustentabilidade das áreas principalmente são a soja e a pecuária como alternativas para a lavoura arrozeira de forma que o produtor possa ter mais uma renda e ter o seu sistema produtivo como um todo beneficiado. Além disso, o evento reúne debates técnicos, visitação de áreas de produção e discussão de manejos de palhada de arroz, azevem e plantas daninhas. O objetivo é trazer produtores e técnicos e alguns estudantes também para que a gente possa dividir o que a gente está fazendo, encontrar outras formas de fazer. Então aqui a gente vê uma matriz de diferentes alternativas de fazer, solo descoberto, solo com azevem, solo com palhada e nós queremos que os produtores, os técnicos tragam as suas experiências para a gente também crescer a já outras formas de fazer. O evento tem o apoio do Instituto Rio Grandense de Arroz e da Federa Arroz com organização do Departamento de Fitotecnia da UFSM.